Eu saí daqui com dois pés atrás, lembra? No começo foi difícil, é claro. Mas depois... Nossa, foi a melhor coisa que nós fizemos. Quem ficou sofrendo aqui fui eu. Ah, mamãe, você ia lá cada seis meses. Tava morrendo de saudades, né? Filha única, neta única, o que você queria? Passamos duas férias inteiras em Paris. Cruzamos toda a Itália de carro, ponta a ponta. Conhecemos cada cidadezinha linda. Comemos tão bem. Bebemos vinhos maravilhosos. Ai, eu e Renato nos divertimos pra valer, Isabel. Que bom. É, o Renato trabalhava muito, né? Dava aula o dia inteiro. Assistia cursos, fazia palestras. Fazia exposições também. Mas sempre, entre uma coisa e outra, a gente dava uma escapada. Claro, tinha que aproveitar, né? O Renato me surpreendeu. Parecia outra pessoa. Sempre bem-humorado, feliz. Um marido e pai nota dez. Que bom. É, fizemos a luz de mel que nós não tivemos aqui. Mas agora a moleza acabou, né? Caímos na vida real de novo, pronto. Ah, mas não caímos na rotina não, Isabel. Isso não, sabe por quê? É a rotina que acaba com os casamentos. É. Dizem isso. Vamos falar da festa? É esse final de semana, hein, Isabel? Quero ver você lá com o... Meu Deus, como é que é mesmo o nome dele? Quem? O seu namorado, Isabel. Miroel. Miro. Todo mundo chama ele de Miro. Isabel, vocês vão ou não vão? Claro. Claro que vamos, sim. Essa festa eu não perco nada, não. O Miro também, tenho certeza que vai adorar aí. O Miro. O que é isso? Sabe o que eu tô merecendo? O troféu da maior idiota do ano. Aliás, a maior idiota de todos os tempos. Ó, concordo, as escolhas erradas.